R$ 15,00. Esta é a diferença de preço encontrada neste ovo de Páscoa de um estabelecimento para o outro. Neste supermercado, ele custa R$ 19,00, mas em outras lojas pode ser comprado por R$ 12,90 e até por R$ 28,00. A variação de 117% foi a maior encontrada pelo Procon Paraná em pesquisa realizada em 10 estabelecimentos de Curitiba. Ao todo, foram catalogados 217 itens de várias marcas, entre ovos, barras e bombons. Outra diferença significativa está neste ovo de 130 gramas, encontrado com preços entre R$ 9,90 e R$ 19,80, uma variação de quase 100%. Entre os bombons, o campeão foi este pacote de 195 gramas, com diferença de preços de 65%. Para não tornar a Páscoa salgada, os consumidores têm pesquisado mais. Tem que dar uma olhada, ver o lugar que está mais barato e tal. A gente vai em vários mercados para pesquisar aquela marca que você está querendo adquirir. Eu vou em vários mercados, aí vejo que está mais em conta para comprar. Antes de escolher o chocolate, vale a pena pesquisar e buscar outras opções. Eu vou lhe explicar o porquê. Este ovo aqui, por exemplo, de 236 gramas, custa R$ 22,00. Com este valor, é possível comprar 5 barras do mesmo chocolate, que pesam juntas 850 gramas. Ou seja, pelo mesmo preço, você leva para casa 610 gramas a mais. É importante que os pais passem a educar seus filhos também nesse sentido. Olha, meu filho, com o valor de um ovo que o pai vai pagar, dá para comprar 4, 5 barras de chocolate. Vamos ver a diferença? Quer dizer, é uma diferença significativa. Ah, mas tem o brinquedo e tal, mas daí já sobra um troco para comprar o brinquedo.